Ó, lookzinho na frente do espelho pra vocês. E vocês conseguem já adivinhar onde eu tô, gente? Estou na Riachuelo. O provador hoje vai ser aqui. Eu vim conferir todas as novidades pra vocês aproveitarem aí, tá? É, pras fechas de final de ano. Tem muita coisa linda pro verão. Olha esse vestido P&B, gente, com flores. Flores também é uma tendência fortíssima. E essa aqui tem, olha... Esse, na verdade, tem recortes estratégicos, o cut-out e super fluido. Aí eu peguei bolsinha pra combinar. Essa bolsa tá muito fofura, gente. Olha só que linda. E a sandália solta o bloco. Eu peguei essa sandália pra usar com todos os looks, tá? Então já já eu volto aqui com a produção pra vocês pegarem outras peças. Se preparem, fiquem comigo até o final. Já vou deixar o meu cupom aqui de desconto na tela pra vocês aproveitarem, tá? 10% off nas compras acima de R$99. Então vamos começar, gente. Primeiro look de hoje eu já dei spoiler pra vocês antes, né? Mas olha como é que ficou no corpo, gente. Uma coisa é a expectativa no cabide, outra coisa é a realidade, né? Ele é um modelo midi. Ele abre e vazia, tá vendo? Bem fluido. Ótimo pro verão. Aquela estampa P&B clássica. E bem romântico, né, gente? Porque tem essas flores, tem babados aqui no ombro. Decote V que super alonga a gente. E olha isso aqui. Você consegue fazer uma amarração, tá vendo? A abertura, você consegue regular do jeitinho que você quer. E olha aqui o cut out. Tem elástico tanto aqui e aqui. Essa sandalinha que eu coloquei, gente, é super delicada. Salta o bloco, então é perfeita, né? Porque é bem confortável. E o precinho dela, gente, tá ótimo. Se não me engano, acho que ela tá R$129,90. O vestido, ó, R$199,90. Tamanho M. Pra quem é seguidora raiz aqui sabe que na maioria das lojas de Fast Fast, meus vestidos são todos M. Agora olha isso aqui, gente. Olha que fofurinha. Com esse detalhe aqui em croco, deixa eu abrir pra vocês ver o que vocês gostam de ver dentro, né? Ó, já tá pra mostrar aqui o preço, R$199,90. Gente, cabe o meu celular, tá? O meu é o iPhone 13 Pro. Não sei se o maior caberia, não. Enfim, aqui, ó, é uma alça de bambuzinho. Tem esse detalhe aqui, olha, pra regular também. Eu achei uma graça. E o look completo, gente, eu gosto de mostrar pra vocês. Se for de dia, eu coloco um óculos à noite. Precisa, né? Você pode até substituir aqui por uma sandália preta também, um outro modelinho de bolsa. E aí, gente, me contem, gostaram? Eu amei. Tem outro também, um outro modelo com a estampa invertida. Tipo, branca com preta. Isso aqui é preta com branca. Vou mostrar. Esse aqui é uma proposta mais fresquinha, tá, gente? Notem que não tem volume, né? Não tem babado, não tem nada. Se bem que aquele outro não entrega volume, ele fica bem bonito. Pelo contrário, deixa com uma postura. Esse daqui, ó, a alcinha fininha. Tem regulagem na alça, tá? E o decote é quadrado. E notem, gente, é o inverso. É a mesma estampa, só que esse daqui é com fundo branco. E por ser o fundo branco, ele tem o forrinho, tá vendo? Na parte de baixo. Também midi. Tecido super fresquinho. Os recortes estratégicos mais na parte da cintura, tá vendo? E tem o lastex também na parte de trás. Mas daria pra usar com uma rasteirinha, com um tênizinho também. Só substituir a bolsa, coloquei esse outro modelinho, gente, que eu achei um charme, ó. Aqui ela tem esse detalhe de palhinha e aqui o corinho, olha, marrom. Inclusive uma sandália marrom aqui também fica bem bacana, uma rasteira, né? Eu adorei, gente, lindo. Ah, o tamanho desse daqui é o P. Ficou apertado porque não tinha mais o M na loja, tá? Dá pra usar com essa bolsinha também. Fica bem charmoso. Uma sandalinha também crua ali no pé. Rasteirinha com essa bolsinha. Fica um charme. Gente, eu não vi o preço aqui, tá? Assim que não tá aqui, tá? Sem etiqueta. Eu vou ver o preço direitinho. Vou colocar os links pra vocês nos próximos stories, tá? Aí fiquem de olho. Mas é claro que eu ia atrás dos conjuntos pra vocês, né, gente? Isso aqui tá um tom de laranja, que é a cor que vai tá super em alta também. Uma das cores do verão. É um laranja puxando pro mostarda. E aí tem esse croppedzinho com essa faixa pra amarração na cintura que deixa super charmoso. O tamanho que eu peguei dele foi o M, tá? Ficou ótimo em mim. Agora a calça, gente. Eu achei que ela ficou super apertada, tá? Tamanho 40. Teria que ser a 42. Ela é um modelinho jogger. Tem um detalhezinho ali de abotoamento na parte de baixo, né? E também tem cargo. Bolso cargo, que eu quis dizer. Passante, se você quiser usar um cintinho. Tanto que o bolso aqui, gente, ó, ficou abrindo. Teria que ser o 42. Tô usando essa sandália pra todos os looks. Mas com mocassim, gente. O meu mocassim tá ali. É, ficaria ótimo aqui com uma bolsinha preta. Eu amo esse tom aqui com preto. Fica lindo. Eu adorei esse conjunto. Sem contar que é passível de diversas combinações. Eu sempre falo pra vocês. A calça, depois vocês vão conseguir usar com uma camisa. Com outro tipo de cropped. Com uma blusa. E a mesma coisa, o cropped, ó. Proposta mais verãozinho. Bolsinha de palha. Pra usar aí mais urbano. Você pode colocar com uma bolsa preta. Com um sapato croco também. Aquele mocassim vai ficar mega estiloso também. Ó, a parte de trás. Como é que ficou bem apertada, gente. A calça, a blusa ficou perfeita. O preço, eu já falei, né? O preço da blusa. R$139,90, tamanho M. Lindo, lindo. Eu amei. Olha aí o que que eu falo sobre versatilizar as peças. Achei esse blazer aqui nesse rosa chiclete na loja. Com cropped, que é do mesmo tecido, tá, gente? Eu não vi se tinha alguma parte de baixo. Provavelmente tem. Mas aí, eu aproveitei a calça do conjunto. Pra usar assim, nesse formato. Já que o color block também vai estar super em alta, né? O blazer, ele é de linho. Super respirável aí pro verão. Fresquinho, né? Nessa época, a gente procura usar a terceira peça. Que fique mais confortável, né? Principalmente em região de calor. O tamanho desse aqui é R$38,00, tá, gente? Eu achei que ficou bom. Eu sou bem mais estreita em cima. Mas eu gostaria até de experimentar o R$40,00. Porque eu também não vi aqui na loja. O preço dele, ó. R$299,90. E aí, o cropped também só tinha tamanho pequeno. Pra mim, o ideal é o M. Esse daqui é o PP, gente. Eu tive que entrar pra mostrar pra vocês. Ele tem o Aztex na parte de trás, tá? E faz esse decote coração. A alcinha dele é bem fininha. Com regulagem. Mas não se preocupem. Eu vou deixar o link de todas as peças pra vocês. Nos próximos stories. Ó, aqui tem a lapela dele. Mas é só de enfeite. Não é funcional. Eu achei que o comprimento dele também ficou ótimo. Lindo demais, gente. Ó, o preço do cropped. É R$99,90. E olha aqui, gente. PP. Claro que PP. Não queria dar em mim, né? Mas eu coloquei aqui. Forcei. Só pra vocês verem. Eu adorei, gente. Ó, o comprimento dele. Lindo demais. Nesse rosa. Barbicor. Estética. Também, ó. Polarização das estéticas. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Aqui eu tenho o... Color blocking. E também tem o barbicor. Você pode usar depois com uma calça branca. Fica maravilhoso também. Uma calça jeans, né? Uma proposta mais high-low. Aqui tá super high-low também. Porque a calça, ela tem esse formatinho mais esportivo, né? Que é a calça jogger. E aí, gente. Gostaram? Dessa misturinha que eu fiz? Outra combinação de cores que eu amo. Que é o laranja, né? Com esse azul royal, gente. Olha como é que fica lindo. Eu peguei o shortinho dele. E vou fazer um look aqui bem espojadinho aí pro dia a dia. Daria pra usar com tênisinho, com sandália rasteira. Que é com essa blusa aqui de viscose, gente. Super fresca. Na verdade, é um kimoninho, tá? Que você vai jogar por cima a terceira peça. Pros dias de verão. Isso aqui é a peça ideal. E aí tem um shortinho. Que eu peguei pra combinar. E se você quiser usar o short com esta blusa aqui também. E fazendo o inverso, gente. Vai ficar ótimo. Eu amo o conjunto. Que depois eu consigo usar tudo separado. Fazendo vários looks, né? Montando várias propostas também de estilo aí pra usar no dia a dia. Aff, aff, gente. Ó, pra quem não abre mão da terceira peça. E mesmo no verão. Isso aqui, ó. Kimono, gente. Investe. Substrui perfeitamente o blazer. Porque deixa estiloso igual. Só que é mais fresquinho, né, gente? Ó, viscose o tecido. Esse preto e branco. E eu amei essa combinação que eu fiz aqui, ó. Com a base toda no azul, né? Esse azul também vai ser uma cor que vai usar bastante. E aqui eu trouxe uma proposta pro verão mesmo, gente. Ó, sandalinha de salto bloco. Mas você pode colocar uma rasteira, um tênizinho. Acho que aqui com tênizinho vai ficar perfeito, né? Tem abertura aqui, ó. Ah, o tamanho do kimono, gente. É P. Preço dele é R$129,90. Do cropped. Vamos aos tamanhos. M, R$79,90. O shortinho, ele é clochar. Tem essa amarraçãozinha. Ele fica, olha, certinho. Tamanho G. Ainda tem bolsinho e prega. E o tecido dele é mais incorpável. É aquele tecido que parece de alfaiataria. Ele não é o conjunto do cropped, tá, gente? O cropped, ele parece que é uma estrutura de tafetar. Mas tudo muito confortável. Fica ótimo no corpo. Mas tem que ser o G pra mim. Que nem a calça, gente. A calça teria que ser R$42,00. Ó, a bolsinha combinando com tudo. Eu sempre pego calçados aí que vocês conseguem usar com todas as propostas do look que eu mostro aqui pra vocês, tá? E é isso. Gostaram também? Ah, gente, ó. A amarração do cropped na parte de trás, eu vou mostrar. Ele fica tipo um laço, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. E também tem ajuste na alça. Achei lindo isso aqui. Agora eu vou colocar com a blusa pra vocês verem. Então vamos continuar aqui na nossa versatilidade das peças, gente. Eu sempre costumo dizer pra vocês que não precisa repetir o look. Mas as peças, sim, sempre. Olha isso. Porque tem gente que pensa... Eu repito o look, gente. Sem problema nenhum. Mas tem gente que pensa assim... Ai, Fran, já usei. Vou usar de novo. Pega aquela mesma blusa que você usou do conjunto, gente. Usa com outra calça. Com outra parte de baixo, né? Você dá novo sentido aí pras peças. Eu gosto muito disso. Parece que é tudo novo. Mas você só mudou uma coisinha ali ou outra. Olha aqui, ó. Blusa da calça. Coloquei com shortinho. E esse shortinho aqui dá pra usar com uma blusa amarela. Já que estamos chegando na época da Copa do Mundo, né? Pra fazer o estilo barbicore. Essa azul vai ficar perfeita também. Eu amei. Agora eu coloquei a bolsinha assim. Um tênizinho aqui, gente, ó. Já estou prontíssima pra sair. Deixa eu mostrar a parte de trás agora pra vocês verem com calma. Ó, tem elástico ali na cintura, o short, tá? E eu já falei pra vocês. O tamanho é o G. Gente! Olha esse vestido! Que coisa mais linda! Decote dele na parte de trás. Já dando spoiler pra vocês. A frente única. No mesmo tom da calça e da blusa que eu mostrei pra vocês. O conjunto. Ó, ele é midi. Tem duas fendas na lateral. Gente, parece que você não tá vestindo nada. Super fresquinho. E olha esse decotão que maravilhoso. Tem aqui, ó, elástico. Tamanho M. 229,90. Agora, olha isso na parte de trás, gente. Olha que eu não tô usando sutiã. E eu achei que acomodou super bem o meu seio. Ele prende ali na parte de trás. E tem uma continha, sabe? Essas miçanguinhas. Que dá um charme, gente. Magiana. Bronzeada de praia. Lindo esse vestido. E a gente fica, sabe? Queimada e ficar ardendo no verão, né? Esse aqui é perfeito. Que é muito fresquinho. Ó, adorei ele. Lindo. Com a bolsinha, ó. As sandálias gladiadoras também. Que vai usar muito no verão. Já tá usando, né, gente? Vocês já até estão me vendo aí. Eu achava super charmosa. Mas com essa daqui, ó. Fica mais alinhado, né? Com uma sandália de salto bloco. Dá super pra ir também no meu casamento. No aniversário. E aí, me contem, gente. Eu tô gostando de tudo. E vocês conseguem comprar pelo site com meu desconto, tá? Não se esqueçam. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Pra vocês aproveitarem. E tem 10% off. Acima de R$99,00. Esse look aqui tem uma peça que eu tô de olho faz tempo, tá, gente? Que é uma calça de alfaitaria rosa. Eu fiz meio com isso. Que eu quero uma calça de alfaitaria rosa. Aí eu achei essa daqui no linho. Que é perfeito pro verão, né? As outras têm um tecido mais sintético. E ela não fica, olha, tão comprida em mim. Eu tenho um 72 de altura. Eu sempre falo isso pra vocês. Ela tem duas preguinhas na frente. Bolso faca. Característico de calça de alfaitaria. Eu achei esse rosa bem bonito. Tá entregando a cor real aí pra vocês, tá, gente? Atrás, ó. Tem elástico ali na cintura. E aí, gente, eu tô pensando numa blusa que eu tenho, uma t-shirt pra usar com blazer, com jaquetinha de esmajo espojado, assim, com a minha blusa da Pantera cor-de-rosa que eu tenho. Ela é cinza com a Pantera cor-de-rosa aqui na frente da C&A. E eu pensei pra usar com esta calça. Claro que eu vou usar essa calça com outras peças. Mas eu queria experimentar ela justamente por isso. Eu falei, ah, já que eu vou... Aqui é uma peça versátil. Essa aqui tem uns botõezinhos, olha, na frente. Abotoamento frontal. Tem um detalhe diferenciado, tá vendo? Aqui na frente. Atrás, gente, também tem elástico nela, tá? 100% do algodão. Ó, elásticozinho também no punho. Eu adoro essas camisas. Eu sei que vocês também gostam. O tamanho dela é M. Gente, eu não consigo ver o preço dela aqui pra vocês. Mas já, já, eu mostro. Eu falo pra vocês que eu vou colocar o link de tudo. Preço da calça, R$159,90. O tamanho dela é M. E eu senti que ficou ótimo, tá, gente? Até porque o linho, ele dá uma cedida. Eu adorei a cor tudo nesta calça. Ai, gente, o carrinho que lute. E o meu cartão também. Contem aí se vocês gostaram dos looks de hoje. Da minha seleção, da minha curadoria, gente. Gostaram? Tô sempre de olho nos fast fashion da vida. Pra trazer novidades pra vocês. Em primeira mão, sempre falo isso. Usem meu cupom, tá, gente? Vocês me ajudam muito. Eu vou deixar aqui na tela. Vocês têm 10% off nas compras acima de R$99. É isso. Muito obrigada pela companhia de sempre. Um beijo. E até o próximo provador. Ó, gente. Tudo que tem de novo aqui na Riachuelo. Essa estampa aqui do barquinho, do veleiro, eu já fiz pra vocês, tá? Foi o vestido. E se eu não me engano, acho que foi uma outra peça, tá? Nos destaques dos provadores na Bio. E também no meu canal no YouTube. Ó, tem a saia. Esse vestido aqui com recorte, ele também tem bolso, ó. Maravilhoso ele, gente. Eu fiz. E a viscose super fresquinha. E esse conjunto eu mostrei pra vocês. É... Ah, do kimono, gente, também tem um shortinho, tá vendo? Ó, o shortinho é aquele que tem um detalhe que transpassa na frente e dá um nó. Aí eu vi que tinha calça. Tem também um vestido. Ó. O vestido todo retão, com babado na ponta. Deixa eu ver aqui o preço dele. Ah, ele também tem uma fivela de acrílico. Bonito, gente. Que é esse modelo aqui, olha. É uma malha. Super gostosinha. Tem esses três botões. E a calça, ó. Calça jogger também. E clochar, gente, ó. Porque tem essa amarração aqui na cintura, tá vendo? O vestido. Ah, é outro vestido. Não, é macacão. Esse aqui é macacão. Ó, lindo. A malha também muito, muito boa. Bem confortável. Tem dois bolsos na frente.